Com o primeiro aterro, foi construído um palacete que hoje é um departamento patrimonial histórico do Estado e um outro que é igualzinho, que eu tenho uma foto dele, Joaquim. E foi demolido. Onde era do lado da Aureã. Onde era Aureã. Foi demolido para a construção da Aureã. Olha que tristeza. Depois, fizeram um segundo aterro, já no século XX, e por último, o terceiro aterro foi feito na época do governo... Barulho. Barulho. Não. O terceiro foi feito no governo, no projeto Reviver. Quando fizeram, era no Cafeterro. O terceiro e o último aterro. Então, aquela área foi muito remexida. Porque, na verdade, essa configuração geográfica aqui na ilha, ela foi muito aterrada. Os navios, eles chegavam na barra. E aí, se ia nos navios, o físico morro ia no navio, inspecionava a carga e autorizava o desembarkes. Os desembarkes eram feitos... Chaves. Hã? Chaves. Não. O navio vinha e ancorava ali. No rio Bacanga. Exatamente. No rio Bacanga. E aí, os escravos desciam, nos catralhos vinha, na praia das Messeis. Era uma praia. Lampia o convento, né? Convento do desembarkes. Então, o que que acontecia ali? Tinha um terreno construído, um terreno com a cobertura de palha e pau. E no meio do terreno, no comprido, tinha um trombo. Comprido, comprido. Então, os dedos desciam e eram colocados todos sentadinhos ali, ao longo daquele trombo. E ali, eles ficaram de quarentena. Quarentena que o físico morro a terminar. E eles eram cuidados, banhados, alimentados, se curavam na pravesia. E quando terminava a quarentena, o físico morria novamente, inspecionava a macada e dava o alfará, dando licença ao mercador de fazer o leilão. O mercador colocava o leilão em praça pública. Os fazendeiros, então, sabiam que iam ter leilão. Viam os seus barcos do Itapecuru, do Tupindaré, do Tubeari, né? Chegavam ali numa cama, os barcos paravam lá, eles desciam, participavam dos leilões. Lá. Lá, tudo lá. É o nosso palombo. É o nosso palombo. E levavam já esses seres humanos pra trabalhar nas suas lagoas, nas suas fazendas. A pesquisa que nós fizemos, essa é uma praça que ela quer dar três grandes modos. Uma parte da praça é um complexo esportivo, com quadras, polo esportivos, quadro skate, pista de caminhada. A outra parte dela é uma parte de contemplação, fruição, é aquela clássica praça com bancos, com árvores, pra você se sentar e ver, conversar, enfim, fluir. E a outra parte dela é o memorial. Este memorial, ele vai ter uma lápide negra de 30 metros de granito. E nesse granito vai estar escrito o nome de todas as embarcações. que saíram desde 1679, a primeira forma de São Fernando, saíram de Moçambique, com 326 pessoas. Então vai estar 1679, São Fernando, Moçambique, 326 pessoas. Entendeu? Um atrás do outro, um atrás do outro. Claro que dentro de navios, no tráfego, por fora, isso tem. Mas o que a gente pegou com o projeto Slame, oficialmente, vai estar gravado lá. Todos os caminhos, todos os portos e a quantidade de pessoas que foram contrabandeadas.